Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar pra vocês sobre os poderes e os benefícios do breuzinho. Vocês conhecem o breuzinho? É uma resina que vem aqui do nosso Brasil. Eu venho falando pra vocês sobre os benefícios do uso das resinas vegetais, né? Os benefícios espirituais, físicos, terapêuticos. E é uma grande honra estar falando de uma planta que é nossa aqui, né? Que é endêmica aqui do Brasil, da Amazônia especificamente. Mas que a gente vê essa árvore em várias partes do Brasil também, né? Então, as resinas vegetais, elas são uma exudação das árvores no caulo e no tronco, às vezes na raiz. E no caso do breuzinho, é no tronco. E aí, essa resina, ela é muito benéfica, ela é muito aromática. Eu trouxe aqui uns pedaços pra vocês terem uma noção. Então, tem vários tipos, né? De resinas, de breuzinho. E ela também pode ser chamada de almécega, de breu branco, de mirra brasileira. E tem vários outros nomes populares. A gente vai perceber a resina, ela tá um pouco úmida. E ela tem, assim, um pouco de pegajosidade, assim. Ela fica um pouco como goma. Mas essa aqui que eu trouxe pra vocês, ela tá mais seca. E, ó, ela nem sempre vem limpa porque ela é coletada na floresta. Então, às vezes, ela vem com madeira, com folha, com pedra. Mas aqui vocês podem ver, ó, que é um pedaço da casca da árvore. E que aí, então, ela foi coletada naturalmente, assim, né? Essa é uma resina de alta qualidade que a gente tem aqui. E se vocês querem conhecer um pouco mais, eu vou até deixar aqui no ícone, aqui embaixo, na descrição, o link da loja pra vocês encontrarem essa resina. E, claro, que eu gostaria de pedir pra vocês que, se você tá gostando desse conteúdo, deixa o seu like aqui com a gente, né? Que isso me incentiva a continuar produzindo mais pro canal e incentiva a gente a buscar novas resinas vegetais pra vocês também. E se inscreva também no nosso canal pra você sempre tá recebendo as novidades e os vídeos. Então, vamos lá, gente. O breuzinho, ele como resina, assim, ele tem vários tipos de uso. Um dos usos que eu gosto bastante é de fazer a defumação. Então, a defumação do breuzinho, ela vem limpando e vem curando. Então, onde ela é utilizada originalmente? Com os indígenas, com os povos ribeirinhos, com os povos da floresta. E eles utilizam pra várias finalidades. Desde doenças do corpo físico, né? Quando as pessoas têm algum tipo de inflamação, algum tipo de corte, ou que elas têm uma doença respiratória. Então, eles fazem uma defumação bem forte, assim, bem grande na aldeia ou nas pessoas ali naquele momento, naquela família. E eles fazem uma defumação bem grande. Pra quem não sabe fazer defumação, eu vou deixar aqui no cardzinho também como que você começa a fazer, né? Você tem que fazer uma brasa e aí você põe um pedacinho da resina na defumação. E aí, os indígenas, eles usam pra afastar essas doenças físicas e também pra limpezas espirituais, limpezas energéticas. Então, por exemplo, pessoas que têm muito pesadelo também, eles gostam de estar utilizando porque eles acreditam que o breuzinho, ele traz os bons espíritos e ele acalma as pessoas, né? Nessa fase aí de pesadelos, de insônias, de depressão. Então, a defumação com o breuzinho é muito indicada nessas situações. E é claro que o breuzinho, ele tem vários outros benefícios, né? Também a gente encontra essa resina no centro-oeste e até aqui no sul, o sudeste do Brasil. É uma árvore bem bonita. É uma árvore bem alta, assim, majestosa. E aí, ela tá sendo muito estudada. Por quê? Essa planta, ela tem vários benefícios dentro da medicina ocidental. Então, ela tá sendo estudada como um analgésico, como um anti-inflamatório e como uma planta broncodilatador, né? Que aí ela ajuda a alinhar novamente e acalmar todos os problemas respiratórios. Então, é uma planta também antisséptica, que você pode estar utilizando ela pra fazer limpezas, né? De lugares, tudo. E ela também ajuda nas doenças do estômago, né? Pessoas que têm problemas de gastrite, de úlcera. Então, tem todo esse outro lado dela. Ela tá sendo muito estudada na aromaterapia, porque ela tem vários benefícios também, principalmente, assim, de equilíbrio das emoções. Eu até trouxe o meu óleo, o meu óleo essencial aqui, que eu uso, que ele tá já bem velhinho, mas ele funciona super, porque as resinas, elas têm um poder de durabilidade maior. E aqui, o óleo essencial dessa planta, ele pode ser usado no difusor elétrico. Inclusive, eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, sobre como que você usa os óleos essenciais, e como que você pode estar utilizando as gotinhas do óleo essencial. Pra quem não tem muita familiaridade em acender, ou fazer uma tintura, ou fazer uma água de alméssica, de bebo branco, você pode estar utilizando o óleo essencial. Esse óleo essencial, ele tem muito monoterpeno, então, ele tá sendo muito utilizado em perfumes, em sabonetes, na cosmética, como um todo. Então, ele traz vários benefícios, né? E alguns deles que eu trouxe aqui pra vocês, que ele tem essa ação expectorante, bronco dilatador, e a liberação de citocinas anti-inflamatórias. Então, eu acho bem legal, assim, a gente intercalar essa parte espiritual, né? Onde o breuzinho, ele vem trazendo toda essa coisa da limpeza, da cura, de deixar você mais equilibrado, de afastar os maus pensamentos. E, ao mesmo tempo, você ter benefícios pro seu corpo físico, pro seu corpo mental, emocional. Então, é uma das plantas completas que eu tive a alegria, a sorte, né? O merecimento de conhecer logo no começo. Foi uma das primeiras resinas vegetais que eu conheci. E eu estive, né? Em muitos momentos presentes, né? Na Amazônia, onde foi utilizado a defumação. Então, eu vi os benefícios, assim, até mesmo em questão de equilíbrio mesmo, como um todo. Eu não tinha nenhum problema específico, mas eu vi os benefícios que essa planta proporciona quando você utiliza ela na defumação. Então, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Espero que tenha ajudado um pouco, ampliado o conhecimento sobre o breuzinho, que essa planta, ela é muito especial, e ela é uma planta da família das burserasias, tá? Pra vocês não esquecerem, a gente fala em outro vídeo quem são as burserasias, tá bom, gente? Gratidão vocês terem assistido. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!